O Jornal do Campo agradece a você, produtor, a você, telespectador, aos pesquisadores, às entidades cooperativas, associações, a todos que estão envolvidos e preocupados com o desenvolvimento do meio rural. Que venham aí mais 40 anos de parceria de novo, que venham aí mais 40 anos para trocar experiências e para a gente festejar sim, unidos, porque o nosso lema é Aqui Fala, Quem Faz. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.